Autoridade Posto Lekidoe no Comunidade Contribuiu Ossan Rihun Ida, onde comemora a loram proclamação Independência Unilateral, Badala Ratnolo Recensia e Reposto Lekidoe, Município, Aileu. Presidente e Comissão Organizadora Celestino Colli Alves relata, Autoridade Municipal aloca dólar a Tocito Limanolo para comemoração a loram proclamação e aposto administrativo la suficiente. Também a Comunidade Rihun Ida, onde comemora a loram proclamação. Administrador Posto Administrativo Lekidoe, Agosto Mendes, aprecia a comunidade em minha contribuição. 16ª com 2ª com 3ª,